Música Sentado na areia da praia pra te dizer Te dizer o quanto gosto de você A vida só passou a ter sentido Naquele dia em que eu falei no seu ouvido A vida é cortar demais pra perder tempo Eu te amo e não é coisa de momento Teu sorriso é quem me acalma Eu tô contigo e não importa o que tu falar Eu vou cantar Cantar bem alto De frente pro mar Eu vou dizer Dizer que o grande amor da minha vida é você Eu vou cantar Cantar bem alto De frente pro mar Eu vou dizer Dizer que o grande amor da minha vida é você Correto de ter você é o que me traz Se eu tô contigo me impeço de olhar pra trás Mesmo antes de eu te dizer Me deu fora não quis saber E agora confundindo dizendo que quer me ver E eu dizia Ainda gosto de você E eu dizia Ainda sou louco por você Você gostava de quando te ligava Quando eu fazia você bolava E se eu te dizia E se eu te dissesse que você estava errada E então o que tu fazia tua cara de grava Você chorava e aquela cena me tocava Você me tocava e então a gente se abraçava E no fim de tudo a gente se beijava Eu vou cantar Eu vou cantar Cantar bem alto De frente pro mar Eu vou dizer Dizer que o grande amor da minha vida é você Eu vou cantar Cantar bem alto De frente pro mar Eu vou dizer Dizer que o grande amor da minha vida é você É você É você Dizer que o grande amor da minha vida é você Obrigado.